Tudo bom com vocês, ó, Balada do Bertão, gente, ó, esse produto aqui, ó, que é um dos produtos mais procurados do momento, tá em falta no mercado, tá? Tá em falta no mercado, isso aqui, você só encontra nesse fornecedor aqui, que é o balde musical aqui, tá bom? Então não sai do vídeo, porque tem preço especial nesse produto aqui, beleza, galera? Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Ó, mais uma vez estou aqui no Braz para trazer para vocês uma dica muito legal, uma importadora de eletrônicos aqui no Braz, tá? No Braz, num lugar muito fácil de você chegar, fornecedor novo, importador, com preço ó, top. Gente, já são cinco anos trazendo para vocês os melhores fornecedores do Brasil, tá bom? Então só isso já faz com que eu mereça o seu like aí, não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, vem fazer parte aqui da nossa família, porque, meu amigo, aqui é só dica top para vocês. Não esquece, pessoal, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha o vídeo, vem fazer parte aqui da nossa família, beleza? E esse fornecedor, gente, fica aqui no Eleven Shopping Braz, aqui no bairro do Paris, número 350, tá? O nome da rua é Conselheiro Dantas, número 350. Fica mais fácil ainda de vocês entenderem, gente, ó, aqui ó, Eleven Shopping Braz, rua Conselheiro Dantas aqui, esquina com a rua Thiers aqui, que é uma rua super conhecida aqui no Braz, não tem erro, beleza? É Eleven Shopping Braz, número 350. O nome da loja, pessoal, é Rico Importados, tá? E o número da loja, 015-016, aqui na Conselheiro Dantas, não tem como errar, vem até a loja. Vamos lá, pessoal, Rico Importados, vou entrar na loja aqui agora. Olha que loja linda, gente, tem muita variedade para vocês comprarem aí. Os produtos virais que vocês gostam de trabalhar, eles têm todos aqui, todos os produtos, certo? E o mais legal, não tem valor mínimo de atacado. Então, se você quiser comprar aqui, ó, por exemplo, um kit desse, que é o kit motivacional 3 em 1, uma peça só, já envia para o Brasil todo, certo? Quem vai me ajudar nesse vídeo aqui é a Hélida. Tudo bom, Hélida? Tudo bem? Prazer em te conhecer, tá bom? Prazer é meu. Vamos mostrar as ofertas, pessoal? Vamos, vamos sim. Bora lá. Gente, ó, nós vamos começar com o kit motivacional 3 em 1, né, Hélida? 3 em 1. Com três garfinhas, um produto muito conhecido, certo? Sem dúvida, gente, é um dos produtos mais vendidos do Brasil, mas disparado, tá? E ela não cai a venda, né? Ela continua em alta, certo? Quanto está custando? R$12,99. R$12,99, tá bom? E tem um detalhe interessante aqui, ó, eles têm todas as cores. A preta, que normalmente o pessoal vende ela um pouco mais caro. Isso, aqui sai o mesmo valor. Aqui nesse fornecedor ela é o mesmo valor. Então, se você quiser, olha isso, receber uma peça dessa aqui na sua residência aí, ele já enviou para vocês, né? Enviamos sim. Muito bacana, certo? Aí aqui do lado tem outra oferta que eu achei muito interessante, que é esse mini ar-condicionado aqui, tá? Aí é o seguinte, olha o preço de atacado desse produto aqui. Normalmente, o preço de atacado dele por aí está na faixa de R$35,00 para cima, né? Isso. Aqui, ó, R$32,00, certo? É o preço de atacado aqui nesse fornecedor. Se comprar caixa fechada, consegue melhorar um pouco o preço? A gente consegue dar uma melhorada no preço caixa fechada. Bacana, hein? Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês só os produtos mais vendidos do momento, aqueles produtos virais, que a certeza comprou, vendeu. Mas eles trabalham com toda a linha de produtos que vocês precisarem, tá? É só pedir... É catálogo, né? Temos catálogo também. O catálogo, né? Solicita pelo WhatsApp e você manda. Solicita pelo WhatsApp e a gente manda certinho. Tudo que tem na loja. Todos os produtos. Dacana. Então vamos aqui com a garrafinha. Como que chama mesmo essa garrafinha? Garrafinha termômetro. Ó, isso. Temperatura da bebida. Isso aqui é sucesso de venda. É uma cor mais top que a outra. A de vocês está quanto no atacado? Hoje está saindo R$14,99. R$14,99. Tá ótimo o preço, gente, ó. E tem todas as cores aqui. Todas as cores. Branca, preta, azul, vermelha, dourada. Certo. Agora, outro viral aqui também, que eu sempre mostro para vocês. Inclusive, eu fui um dos primeiros a mostrar na internet. Assim, fui um dos responsáveis para esse produto viralizar. Que é o... Massageador de borboleta. Massageador de borboleta. Isso aqui é campeão de venda. Pessoal, Betão, mas está vendendo ainda. Pessoal, está vendendo ainda. Está vendendo muito, certo? Está vendendo muito. Sucesso na internet, né? É, você entra no TikTok, só dá isso aí. Todas as redes, tá bom? É verdade. Quanto está custando o de vocês aqui? Hoje está saindo R$4,99. R$4,99. Mais um produto viral com preço top. R$4,99.